Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Se compara aquilo que vocês chamam de bondade, é verdade. Cansei de falsidade, cansei desses olhares do tipo, saia daqui. Cansei de me iludir com suas migalhas de bondade, acreditando que você poderia gostar de mim. Então eu me afastei disso que chamam de amizade, pois eu sei que é uma fase presente na juventude. Ao terminar a escola, cada um vai pro seu lado, mas eu sempre fui sozinho, então dessa dor estou imune. Eu coloquei na cabeça uma ideia perfeita, se relacionar com os outros não leva pra um caminho. Eu nunca vou ficar triste com a atitude de alguém, se pra sempre eu decidi que eu irei ficar sozinho. Só que minha professora nunca concordou, a entrar pra um clube ela me obrigou. Mesmo que aqui eu esteja com vocês duas, o meu pensamento não mudou. Eu tenho meu próprio jeito de resolver, se duas pessoas brigam então o que fazer? Eu fingi que sou culpado só para quê? Essa culpa no fim volte para o meu ser. O vestibular se aproxima, mas inveja predomina, o ciúme da Sagami fez ela sumir da festa. O resultado do concurso está com o próprio presidente, então preciso convencer de algum jeito a volta dela. Por mais que alguns tentem falar que ela é incrível, ela continua com drama, então já sei o que fazer. Rápido e frio, maldoso e frio, é desse jeito que eu vou resolver. Eu concordo com você, você é mesmo a pior. Precisa que eles implorem pra se sentir especial? A gente nem se conhece, mas eu já saquei seu jeito, é por isso que ninguém te procurou. Afinal, por que você acha que fui o primeiro a te encontrar? Como eu adivinharia onde você se enfiou? Quer saber por que eu cheguei antes de todo mundo? A verdade é por que ninguém te procurou. E agora, todos me odeiam. E assim eu vou seguir E sem ninguém aqui Garota, cansei de discussão Estou bem Preso em minha solidão E no fim Não me feri E eu prefiro assim Outro problema no clube apareceu E dessa vez é com um grupinho popular O gaqueiro está gostando da rina E pediu ajuda pra no fim se declarar É na viagem que ele quer fazer o pedido Então meu clube se dispõe a ajudar Eu não quero me envolver, mas eu participo disso Então eu vou realizar Então nós armamos tudo, falamos com todo mundo Só que eu soube a resposta dela mesmo antes do ato Ela não gosta de ninguém, tem medo de rejeitá-lo Pois faria o seu grupo, fica com o clima pesado Vocês me olham com receio, pois resolvo do meu jeito Mas não vejo outra forma, entombolei uma saída Eu cheguei na frente dele e me declarei pra ela Fui rejeitado e ele viu a resposta que ela teria Eu nunca entendi por que cê é assim Por que é tão gentil quando está do meu lado? Só que eu descobri a verdade é que Eu salvei seu cachorro há um tempo no passado Eu salvei ele, mas eu não sabia que era de ti Então chega de gentileza, eu cansei de falsidade Eu sei que cê quer compensar, mas já pode parar aqui Eu me acostumei a perder e aceitei ser assim Eu confundi a gentileza com romance para mim Garota, eu já não sei mais o que é que você quer E eu não tenho nada pra poder te oferecer Mesmo que eu procure respostas, eu não consigo entender E se você quer saber o que eu guardo no meu peito Eu, eu, quero achar algo verdadeiro, esse é meu desejo Lá fora, meus sentimentos vão E de novo, uma dor no coração Eu cansei de sofrer E aceitei perder Desculpa, eu não tive intenção Tanto tempo preso na solidão Eu tentei me esconder Pois tenho medo de viver Um outro ano se inicia, mas aqui eu vejo É o último ano desse clube, então quem diria Temos o último problema para resolver Precisamos fazer um baile e uma despedida A Yukino quer tentar resolver isso só Pois a fizeram acreditar que ela é codependente Ela se esforça pra sua família ver maior Mas esse esforço só vai te machucar lá na frente Entende? Mesmo que você tente Se quiser se afastar, eu já não posso fazer nada Só que eu posso ver, você não quer escolher Eu preciso dizer algo, mas eu não tenho as palavras E o Yukino, me desculpa, mas eu precisava falar essa verdade Foi então que eu percebi que se eu não falar agora Eu vou me arrepender da minha escolha mais tarde Eu e você sabemos a verdade Nenhum de nós sabemos socializar Se mantermos as coisas do jeito que estão É só questão de tempo pra nos afastar E eu não quero que isso aconteça Por isso aqui eu irei te dizer Não sei se esse sentimento é recíproco Mas eu preciso ficar com você É verdade Não vou te perder não Por favor Não se afaste então Me deixe Cuidar de ti Darei o melhor de mim Eu e você Entende? Mesmo que você tente Se quiser se afastar, eu já não posso fazer nada Só que eu posso ver, você não quer escolher Eu preciso dizer algo, mas eu não tenho as palavras E o Yukino, me desculpa, mas eu precisava falar essa verdade Foi então que eu percebi que se eu não falar agora Eu vou me arrepender da minha escolha mais tarde